Correio Deselegante na Band News FM O Megalho é tão pé frio que se ele ganhasse alguma joia das Arábias seriam bijuterias É verdade Josias Johnson O Megalho foi ao estádio ontem cumprir a sua missão na Terra levar derrota e decepção a todos que estão ao seu redor Meu Deus Ah, tem a clássica, né? Megalho tá muito alterado hoje com São Paulo Tá precisando tomar uma aguinha Santa Essa já foi, inclusive, mas não é Vale É a mais light do dia Não é contigo, isso não me abala Mais Allison Água benta pro Megalho Quanto chororô O Allison, ele tá realmente pra baixo Dá pra perceber, né? Ele quase não queria fazer o Correio Não é o jogo Não é o jogo Não é o jogo, né? Tem algo mais acontecendo? Sabe aquilo que você falou mais cedo? Hã? Sobre ele? Repensa Mentira! O Marcelo mandou pra cá Sheila, você tá amarelo Tá doente? Eu respondi Não é iluminação Assim espero Cuidado Varíola do macaco Água de enchente Leptospirose Muita massa plástica Eu falei, pode deixar aqui na minha saúde Cuido eu Você cuida da sua Beijo, Marcelo Obrigada pela campaninha Sheila pegou pilha Ela mandou mesmo isso Não, hoje eu só peguei pilha Só tô nas respostas Pé no peito Só no cavalinho Mestre Cavala Tô chegando aqui Fábio José Claro que você recebe mensagens agressivas, Megali Você é insuportável Gente Pô, recebi duas aqui do Eduardo Fale por você É Eduardo, eu gostei dessas A Sheila é a Ilse Scamparini Sem telhado E depois A Sheila é a Ilse Scamparini Sem Europa Gostei Daí eu seguro o microfone Não, peraí Assim, né? Cadê o oclinho? Foi boa Aí tem aquele cabelo Cabelo Ela tá fazendo Com todo respeito, aliás, né? Porque é uma repórter fantástica Com uma história Fantástica Fantástica Aqui na Europa O Papa Francisco Nesse momento Faltou O cachecol gigante Nesse momento O Papa Francisco Ah, e aquele oclão do Jô O cachecol O óculos do Jô A Sheila tá usando a base da Virgínia A de Issa Marisa Olha 200 conto, não é? Gente Ela vai na chuva lá no show de Coldplay Pra ver se funciona mesmo Vê se segura, né? Ah, um beijo, viu? E os Scamparini É Beijo, Mônica Até amanhã Tchau, Mônica Tchau, gente